Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? E no tutorial de hoje é claro que eu vim aqui fazer o que? Atender mais o pedido de vocês, né? Claro, hoje eu vim trazer o famosinho do delineado asa de anjo, como vocês estão vendo Esse delineado também é conhecido como delineado gráfico, esse delineado foi desenvolvido especialmente Especificamente pra quem tem a pálpebra gordinha, a pálpebra caída, que gosta muito de usar delineado Mas quando abre os olhos o delineado some, sabe? Então os maquiadores desenvolveram esse tipo de delineado Justamente pra esse tipo de olho, mas é claro, se você tem outro tipo de olho, você também pode usar e abusar desse tipo de delineado Porque também fica super lindo, mas é claro que esse delineado é para as ousadas gatas, não é qualquer pessoa que usa esse tipo de delineado Esse delineado ele é muito chamativo mesmo, eu confesso pra vocês que eu acho ele bastante chamativo Mas vocês sabem como eu sou, eu gosto, eu uso, eu vou na padaria, eu vou no mercado usando uma maquiagem dessa, com certeza E pra compor o look, né, desse delineado asa de anjo, o que mais tem se usado é o semi cut crease Que foi o que a gente fez hoje, mas é claro que você pode abrir mão do semi cut crease e usar só uma sombrinha esfumada E fazer o delineado asa de anjo que também vai ficar super lindo, mas hoje eu quis fazer o pacote completo Porque vocês têm pedido pra caramba essa maquiagem, então eu decidi aprender porque eu não sabia Então relevem alguns errinhos porque realmente eu confesso pra vocês que eu não sabia fazer esse delineado Eu nunca tinha tentado fazer, então eu fiquei pesquisando e tentando a semana toda pra poder fazer uma coisa assim bem bonita pra vocês Eu já vou avisando que o meu olho tá super sensível, tá lacrimejando demais porque eu usei e abusei da maquiagem essa semana Então eu já peço desculpa de antemão se vocês verem algum borradinho porque realmente eu quis fazer pra vocês essa maquiagem Mas assim, aos trancos e barrancos Mas o passo a passo dá pra acompanhar direitinho, então é isso, eu espero muito que vocês gostem Se gostarem, não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber um recadinho todas as vezes que eu postar vídeos por aqui E me seguir no Facebook e no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho, tá bom meus amores? E como hoje nós usamos sombras super neutras, você pode usar e abusar de qualquer tom de batom, tá bom? Eu quis usar um tom mais neutro porque o olho já é bem chamativo, né? Mas fica a seu critério o tom de batom que você quiser, tá bom meus amores? Então vamos acompanhar o passo a passo Então gatas, eu queria mostrar pra vocês primeiro a diferença de um olho pro outro, né? Absurdo como aumentam os olhos esse tipo de maquiagem Então a gente vai começar, eu apliquei corretinho em toda a minha pálpebra Hoje eu quero usar também um potencializador de sombras Vocês sabem que esse aqui é o da Lufi Reis, que eu adoro Então eu vou aplicar na minha pálpebra móvel E o restinho que sobrar no meu dedo eu aplico por toda a minha pálpebra até chegar bem próximo da sobrancelha Inclusive aqui no cantinho, na paredinha do nariz Aproximei um pouquinho a câmera pra gente poder ver bem de pertinho Hoje eu vou usar essa palhetinha aqui, a Naked Smoke da Urba Decay Mas os tons que a gente vai usar hoje é muito fácil de você encontrar em qualquer palheta com tons nudes, tá? Eu vou começar usando esse tom aqui, é um tom de pele, assim É um marrom bem clarinho, quase do tom da minha pele E logo depois eu vou usar esse marrom mais escuro que tá logo aqui do lado Com o pincel de esfumar, esse é o L60 da Love Beauty Eu vou aplicar esse primeiro marromzinho bem clarinho, que é quase do tom da minha pele Ele vai servir como um tom de transição Então eu vou aplicar aqui por todo o meu pôncavo, do canto interno até o canto externo E hoje eu vou levar a sombra pra fora Eu não vou fechar aqui o canto externo, eu vou levar ela pra fora Então eu vou aplicando e esfumando ao mesmo tempo até eu conseguir enxergar essa cor na minha pele Mas é claro que você vai aumentando o tom de marromzinho de transição conforme o tom da sua pele É porque ele praticamente não vai aparecer, ele só vai servir mesmo como uma sombra de transição Esfuma bem as bordinhas, bem aqui do canto interno até lá fora E agora com o pincel lápis, esse aqui é o número 6 da Vult E agora eu vou aplicar esse tom de marrom aqui, que ele é bem mais escuro Ele é um tom de marrom mais frio E eu vou marcar certinho aqui o ossinho abaixo do meu pôncavo Vou intensificar bem essa cor do cantinho interno até o cantinho mesmo, até o canto externo E já vou esfumando as bordinhas Deixar esse tom de marrom bem intenso pra poder dar o contraste do cut crease E agora pra suavizar eu volto com o L60 da Love Beauty e esfumo bem essas bordinhas aqui Pra ficar mais suave essa marcação Pronto, agora a gente já vai pro cut crease e eu vou usar essa pastinha aqui branquinha da NYX Essa aqui é ESB01 Com um pincelzinho de precisão Esse pincel aqui é língua de gato com as cerdas sintéticas Eu pego um pouquinho do produto Tiro o excesso aqui na minha mão E faço o recorte Mais detalhes do cut crease Eu vou deixar linkado aqui abaixo o tutorial que eu ensino pra vocês certinho Como fazer o cut crease Principalmente pra palpebras gordinhas, palpebras caídas, tá bom? Mas, resumidamente, a gente vai fazendo o recorte aqui Com muito cuidado E hoje a gente vai fazer um semi cut crease Ele não vai ser completo Ele só vai ser até aqui mais ou menos Um pouquinho depois da metade do olho Então eu vou levando esse recorte até esse ponto Ajuda bastante se você levantar a sobrancelha Porque você enxerga certinho o lugar onde você tem que fazer o recorte Até aqui, tá bom? E agora eu vou preenchendo tudinho aqui Até ficar tudo bem branquinho Chego aqui no final com o próprio dedo Eu dou batidinhas assim pra tirar essa marcação Olha como é bem simples Com batidinhas a gente já dá aquela leve esfumada E não fica nada marcado A gente acerta o que tem pra acertar E agora a gente vai voltar pra paleta Eu vou usar esse tom de dourado E logo em seguida eu vou usar esse marrom aqui É um marrom bem cintilante E no cantinho interno eu vou colocar um pouquinho só Dessa primeira sombra iluminadora aqui Com um pincel pequenininho de aplicar sombras Eu vou aplicar esse tom rosê bem aqui no meu cantinho interno Só pra dar uma iluminada, um ponto de luz Em seguida eu vou aplicar esse dourado aqui É um douradão mesmo Ele vai ocupar praticamente toda a pálpebra móvel Eu vou aplicando com batidinhas pra essa sombra grudar bem Nessa pastinha branca da NYX E agora eu vou aplicar esse marrom aqui cintilante Pra fechar aqui esse cantinho externo E vou dando batidinhas entre uma cor e outra Pra fechar uma transição bem bonita Esse marrom praticamente quase não aparece Ele só vai dar uma nuance assim mais escura Por cima do dourado Porque na verdade esse finalzinho aqui Praticamente não vai aparecer por causa do delineado E agora que a gente já fez o cut crease Já finalizou essa parte Agora a gente vai pra parte mais chatinha do tutorial Que é esse bendito desse delineado Asa de anjo Eu vou primeiro aplicar um lápis preto Na minha linha d'água Esse aqui é o Black Paparazzi da Eudora Soul Aquele duo de lápis que eu já mostrei pra vocês Eu vou aplicar o lápis opaco aqui Na minha linha d'água Pode borrar um pouquinho fora E agora pra parte do delineado Eu vou usar o delineador em gel da Eudora Diva Com o pincel chanfradinho Esse aqui é da MacLane Não tem numeração Só que eu escolhi ele porque ele é chanfrado Mas ele é menorzinho, tá? Então é importante que seja desse formato aqui Não liguem, mas meu olho tá lacrimejando bastante Mas a gente vai assim mesmo Então agora eu vou aplicar um pouquinho desse delineador Bem aqui, rente a minha linha d'água Do lado de fora Dentro eu já apliquei no lápis Não tá ficando, né? Porque o olho tá muito lacrimejado O lápis preto não tá ficando na linha d'água Mas tudo bem É bem aqui do lado de fora Então vai do cantinho interno Até o canto externo E agora com o pincel de toco reto Esse aqui é o da Mary Kay Eu vou esfumando essas bordinhas Bem rápido Antes do delineador secar Esfuma bem as bordinhas E a gente já leva um pouquinho aqui pra fora Tá vendo? É assim que tá no pincel A gente já vai levando aqui pra fora Não tem problema que tá borrado Daqui a pouco a gente vai ajeitar E agora a gente já vai pra parte do delineado Eu peguei mais um pouquinho de produto Vou me basear na minha linha d'água inferior Um pouquinho acima desse esfumadinho Que a gente acabou de fazer E vou levando esse traço Até um pouco mais pra fora Esse delineado ele é um pouquinho mais comprido Tá? Então não pode ter medo de abusar no traçado Então eu vou até aqui mais ou menos Porque a gente ainda vai esfumar E agora eu vou voltar o biquinho do pincel Ou ele tá pra fora E eu vou voltar com o pincel aqui pro meu côncavo Vou fazer uma linha reta Bem do piquinho até o meu côncavo Quando a gente perceber que a linha do delineado Já entrou no côncavo É importante que você faça de olhos abertos, tá? Quando a linha entrar no côncavo A gente para Então vamos lá Linha reta Entrou no côncavo Tá vendo? Agora a gente vai preencher esse delineado Agora fica feio, mas vai ficar bonito Peraí Preenchendo tudo E antes de fazer o resto Eu volto com o pincel da Mary Kay Pra esfumar essas bordinhas aqui E aí eu vou levando pra fora já E aí eu vou levando em consideração O puxadinho do outro olho Ele veio até um pouquinho mais pra fora Da minha sobrancelha Eu vou fazer a mesma coisa Agora com a pontinha do pincel pra cima Eu vou descer Com essa linha Em direção à raiz dos meus cílios Uma linha reta também E vou terminar de preencher essa parte Aí a gente vai ajeitando, né? E agora eu vou fazer o delineado normal Porém, dessa vez a gente vai fazer ele um pouquinho mais fininho Pra justamente fazer esse efeito da asa de anjo Então eu vou aplicando bem rente aos meus cílios Bem fininho mesmo Normalmente Aqui no cantinho interno bem fininho Quando a gente terminar de fazer a linha do delineado Vocês podem ver que ele fica bem retinho Então a gente vai fazer uma barriguinha assim Uma meia lua Pra juntar a asa de anjo com o delineado que a gente acabou de fazer Você vai igualando com o outro olho A mesma altura E agora a gente vai fazer o acabamento do esfumado A gente volta nessa sombrinha marrom mais escura Com o mesmo pincel de precisão A gente vai aplicando aqui nas bordinhas do preto Pra deixar tudo bem esfumadinho E agora um truque pra limpar toda essa sujeira aqui embaixo É você pegar um pincel assim de cerdas sintéticas Eu vou usar esse meu corretivo aqui Da Quintes Valenice Esse corretivo aqui é o corretivo de alta cobertura A minha cor é a cor 2 Que é exatamente do tom da minha pele E eu vou limpando essas bordinhas, sabe? Pra ficar uma coisa mais limpinha E aí eu vou limpando E aproveitando pra puxar bem esse gatinho aqui Olha como ajuda pra caramba esse truque E é exatamente isso, gatas Agora eu vou aplicar os cílios puxiços Vou deixar linkado aqui abaixo um tutorial Onde eu ensino direitinho como fazer a aplicação dos cílios Então eu vou pular essa parte, tá bom? Vou aplicar a máscara de cílios A que eu vou usar é a volume máximo da Eudora Diva Que vocês sabem que eu tô adorando Nos cílios superiores e inferiores E eu já volto Então eu já ia esquecer um detalhe Que é iluminar mais da sobrancelha, né? Isso aí é um detalhe super importante E eu vou usar novamente essa primeira sombra da paleta Que é aquele rosê bem cintilante Eu vou aplicar bem rente aqui a minha sobrancelha Só pra dar uma leve iluminadinha mesmo Porque o nosso olho já é super pesado, né? E sempre volto com o pincel de esfumar Pincel de 60 da Love Beauty Só pra tirar a marcação Gatas, outro detalhe que eu quero falar pra vocês Eu tenho uma cicatriz bem aqui abaixo da minha sobrancelha Então o delineado ficou um pouco tortinho aqui Justamente por causa dessa minha cicatriz, tá bom? Então relevem esse ponto também E o batom que eu escolhi hoje foi o Hermione Light Dos batons líquidos pausa pra feminices Para ter blogs Esse batom aqui super lindo Que eu adoro esse tom de batom Mas é claro, como a gente usou sombras super neutras Nos olhos você pode usar e abusar de qualquer cor de batom Que você queira, tá bom, meus amores? Eu sei que essa maquiagem é um pouco ousada Mas se você é apaixonada por maquiagem como eu Pelo menos tentar você vai, né? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostarem não esquecem o meu joinha De se inscrever no canal E me seguir no Facebook e no Instagram Pra gente ficar mais pertinho, tá bom, meus amores? Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau! Hoje o tchau foi com barulhinho Tchau! Tchau!